Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Prazer estar de volta para vocês. Estou uma maravilhosa aqui. Vamos para aquela tarde bem bacana para vocês. Tem muita história e muita música. Vamos começar? Vamos lá! A Tônia é a primeira a contar uma história para vocês. A outra turminha está passeando, né? Aquela turminha que é quietinha, que chama o saco e o gatareiro. Está escondido. O sapinho, ele dizia que ia na lagoa. Agora não. Todo dia esse sapo ia na lagoa. Porque ele gostava de passear na lagoa. Ele estava pulando numa pedra, pulava para outra pedra. Dessa pedra aqui, ele pulava só aquela outra. Ele ia lá para cima, que ia lá para baixo, que ia lá para baixo. Um tempo inteiro, o sapinho ficava na lagoa passeando. E a mãe do sapinho dizia assim para ele, olha, você é pequenininho, você é bilhotinho, e lá na lagoa tem um jacaré, um bobão. Um jacaré que tem um bobão enorme, e vai pegar você, e vai impedir você. o sapinho, e nunca mais a mãe vai te ver. Não, mamãe não tem perigo. Eu fico lá passeando lá, brincando na lagoa, e pulando e brincando lá. Não, o jacaré não vai me derrubar. Não, não tem perigo não, de jeito nenhum. Quando ele vier um bobão, chegou um dia, sabe o que aconteceu? Alguém sabe dizer? O jacaré apareceu, e abriu o bobão do lado do sapinho. Esse sapinho, eu vou te pegar, porque eu vou te comer. Olha aí a boca do jacaré. O sapinho, não, não me coma não, eu sou pequenininho, eu sou bilhotinho. Começou a perder de medo. O bobão do jacaré, ó. Peraí. Olha os olhos do jacaré. Eu vou pegar você, e vou te pulir já. Não, não faz isso. Eu sou muito pequenininho. Olha, seu pacaré, pega um grande, um gordinho, um gordinho, um gastão, para o seu comer. Não, quero saber. Eu vou pegar você, porque você eu ganho o mundo inteiro. Coitadinho do sapinho, começou a tremer. Começou a tremer, e o jacaré abriu a boca. Foi chegando perto dele. Foi chegando, e ele tremendo. Foi chegando, chegando e... Fiz o mundo do sapinho. Queria, queria, queria. Mas aí, de repente, ele começou a sentir um cheiro ruim. Ficou sabinho, tinha um cheiro alto. Aí o jacaré falou, nossa, que sapo fedorente. Eu não vou querer comer um sapo fedorente de jeito nenhum. E soltou ele, o perigo assim. Trouxa, você vive na lagoa e tá com chulé? Você não lava o seu pé, você tem chulé? Que que é isso? Eu não vou querer comer você, não. Mas eu não vou querer comer um sapo que tem chulé. E aí, então, aconteceu de fazerem aquela música do sapo que tem chulé que mora na lagoa. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé, porque não quer mais que chulé. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé, porque não quer mais que chulé. Tá saindo do seu pé. E aí, o sapinho foi correndo pra casa, e o sapo ficou na lagoa, ficou com medo dos jatareiros, porque o jatareiro falou que da outra vez ia comer ele. E assim, o sapo não vai comer o pé. Quem gostou? O sapo não vai comer. Agora é a hora da noite! E aqui, você quer ver a parte? Boa parte! Boa parte! Boa! 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 Havia lá no sítio, sítios bem pobre, tinha uns bichinhos, né? Lá no sítio tinha a galinha. A galinha podia lá, sustando, quietinho, sustando. E tinha também as ovelhas. Como é que faz ovelha? É! É! Tinha também uma parte. Como faz a parte? E aí, era uma parte. do sítio com bichinhos. Mas um dia surgiu o rato. E o rato, o rato entrava dentro da casa, o rato ruía tudo. Ruía o bistejo, ruía tudo na casa da dona Ana. Dona Ana e seu Antônio, o nome do sítio. E o rato ruía tudo, né? E aí ficou aquela confusão toda. Como fazer? Para controlar aquele rato. do sítio. E aí, a dona Ana ficou na escola. E aí, tinha até os bichinhos. Tinha a vaca, tinha a ovelha, e a galinha. E chamavam o rato o tempo inteiro, para poder aconselhar o rato a parar. Então, a galinha chegava, e falavam para ele assim, meu filho, para com isso. Você vai ficar mexendo, mexendo nas coisas. Sofía. 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 Mariela, você, não pode ficar mexendo nas coisas? Como é que vai fazer? Você pega aquela coisa com a nossa mulher aqui, você vai trovar lá dentro da casa dos donos? Depois ficou aquela confusão toda. E aí, o rato não tinha jeito. Mas foi a ovelha. Aí a ovelha falou, mas meu filho, como é que é isso? Como é que come? Você fica só roubando lá dentro. Isso vai sobrar para todos nós. Passou. E depois veio a dada. O que vai concedendo ele a vaca? Menino, para com isso, rapaz. Não é que fica lá mexendo nas coisas do povo. E aí, não vai dar certo isso. Como é que vai ser? Dada Ana começou a conversar com o seu Antônio, e disse, vamos comprar uma matoeira. Meu bem, vamos lá comprar uma matoeira para a gente colocar, uma matoeira para o seu Antônio. E aí, resolveram ir, comprar uma matoeira, né? E aí, foram eles, foram eles, de charrete. A turma, da cidade, de charrete. de charrete, de charrete, de charrete, de charrete, de charrete, de charrete. A galinha falou. Aí, a galinha falou. Misericórdia! 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 Dona Ana viu, a cobra merdeu e dona Ana ficou muito viva para visitar essa torna de, uma ganja para a dona Ana. E aí, para fazer uma ganja, precisa de que? Uma galinha. esta przygotado E mataram a galinha para fazer a ganja da Dona Ana. A galinha, a galinha, mas ficou aí na galinha. E aí, a gente falou para os parentes de Dona Ana. Aí vieram os parentes. Aí, quando os parentes vieram, tinham que fazer um jantar com os parentes. E aí, foram pegar outro bichinho para poder fazer a jantar. Que foi? A aldeia. E aí, mataram o filho para fazer o jantar com os parentes. Uma semana depois, Dona Ana faleceu, virou estrelinha, embora. E aí, se reuniram para fazer um velório. E lá no sítio, o povo é tudo ligado a muita família. Então, mataram a vaca. E fizeram churras de todo mundo. Moral de escola. A gente está lupendo hoje. Está lupendo. E tem muito rato. Não atendo risco por aí, né? As pessoas têm a atitude do rato. A gente está vendo as queimadas aí. E muita gente adoece. Quem fez, sai do êxodo. Acaba não tendo. Mas aí, prejudica as pessoas. Então, o moral da história é a gente não ser como rato. É a gente espalhar o amor. É a gente espalhar o amor. É o amor das pessoas. E é isso. Vamos começar. Vamos lá. Vamos começar. 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 O que está fazendo? O que está fazendo? O nosso casamento Vou me lavar Vou me secar Vou na janela Vou namorar Fala como um homem De pé no grande Chapéu do lado Meu namorado Mandei entrar Mandei cantar Vou te no chão Não me caí seu cotalhão Venha mais educação Se você está contente Bate palma Se você está contente Bate palma Se você está contente Eu vou pra toda a vida Se você está contente Bate palma Se você está contente Bate palma Se você está contente e faz o pé, se você está contente e quer mostrar pra toda a gente, se você está contente e dá risada, se você está contente e dá risada. Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente, se você está contente e dá risada, 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 se você está contente e dá risada,